Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Henrique Arodo e se inscreve no canal de mais um vídeo aqui do canal Nesse vídeo eu ia reagir a VMZ, Tokyo, Emoji de Fogo Bom, estou curioso, vi que na Thumb tem o Mike de Tokyo Revengers E eu realmente não faço ideia de que vibe seria essa música, do que ele possa falar aqui Então vamos ver, né? Sem muita enrolação, acho que não tem muito mesmo que eu comentar Não dessa vez, aqui nesse início de vídeo Então veremos, né? Estou realmente bem curioso Só o nosso título, só Tokyo? Chama a atenção Não é que chama a atenção, mas ele desperta curiosidade, eu diria Ainda mais por conta do emoji de fogo ali do lado Então vamos ver, né? Em 3, 2, 1 e já Calma, calma, não sai da estreia e nem pula o vídeo Rapaziada, eu só estou passando aqui rapidinho pra fazer um anúncio muito importante pra vocês Se você é da tripulação e já pensou em um show meu, eu tenho uma notícia muito boa pra quem é... Sai, não esquece Agora no dia 18 de dezembro, isso mesmo, esse final de semana Propaganda no show dele E ressaca Friends Se você é... Ai, não esquece Todas as proximidades, não perde esse show porque vai ser incrível Vou deixar o link da venda dos ingressos aqui na descrição, vai ser o primeiro link Então acessa aí e já adquire o seu porque tá acabando Esse vai ser o meu primeiro show em São Paulo E a tripulação que é daí sempre me pediu um showzão Então ó, se você tem mais alguma dúvida e quer mais informações É só você ir no Instagram do Anime Friends Arroba Anime Friends Aproveita e me segue lá também Então é isso, agora que o recado tá dado Fique com o sonho, espero que você ir lá Agora sim é música, né? Fique com o sonho, espero que você ir lá Não sei entender, disse ter encontrado marcado com uma coisa que eu não faço ideia do que seja E tanto faz o que eu amar se chega puto Puto, puto, puto Conta, bi, conta, beleza nos loo Faço dinheiro só sudo Deixo sua gig com curso sem ter nenhum puto Puto, puto, puto Bem-vindo a Tokyo, meu show, né? Tá onde eu sou, hey, hey, hey Bem-vindo a Tokyo, my bro Onde meus manos dominam, fazia no popô Bem-vindo a Tokyo, my bro Ela disse que eu sou foda e é claro que eu sou Bem-vindo a Tokyo, my bro Onde os inimigos pagam pra saber onde eu tô Bem-vindo a Tokyo, my bro Bem-vindo a Tokyo, my bro Onde você corre perigo, amigo Passa pra dentro da van Ela sempre só quer ficar comigo Dita da vida e da ban Ganha essa mina no purge Dorme no beat, no surf Ela quer uma baby purge Baby é uma criança essa noite Gata, sua boca tá doce Bloque de cena no meu mesa Quero um relatório de como o Tokyo tá hoje Vivo com uma realeza Se você lá tem um encontro Marcado com bonge Olhe meus manos de moto Quanta non giro voando E fazendo barulho Eu não vou pedir desculpas Pra mim tanto faz o que eu Mas ela chega puro Bloque de cena no meu mesa Quero um relatório de como download Ok, essa parte por enquanto Será minha favorita na música Essa parte sendo o Seria o refrão. Não? É acho que seria o refrão sim É que ele basicamente começou a música com isso Fica comenta milha depois Faço kill, mas você chega puto, puto, puto Cuta, picuta, beleza nos lucros Faça dinheiro, faz tudo Deixa em sua banca com o bolso sem ter nenhum puto, puto, puto Bem-vindo a Tóquio, machão, terra onde eu sou Bem-vindo a Tóquio, meu bro Onde os meus manos dormem, ofensando pro povo Bem-vindo a Tóquio, meu bro Eu não disse que eu sou foda e é claro que eu sou Bem-vindo a Tóquio, meu bro Onde os inimigos pagam pra saber onde eu tô Bem-vindo a Tóquio, meu bro Bem-vindo a Tóquio, meu bro Bem-vindo a Tóquio, meu bro Onde os meus manos dormem, ofensando pro povo Bem-vindo a Tóquio, meu bro Ela disse que eu sou foda e é claro que eu sou Bem-vindo a Tóquio, meu bro Onde os inimigos pagam pra saber onde eu tô Bem-vindo a Tóquio, meu bro Bem-vindo a Tóquio, meu bro Vamos agora para não tendo meia nota Ai, que consome, gostou Ok, eu não entendi essa parte Deixa eu vir buscar Outro patamar I know, I know, I know, I know, I know, I não entendo Se esse vídeo é doido, todo mundo vai gritar I know, I know, I know, I know, I know Nem a pau que a gente fez isso Ok, eu no final vou ter muitos comentários sobre essa música Mas eu vou ficar quieto por enquanto Ok, acabou Enfim Acredito que eu devo ter opiniões impopulares sobre essa música Porque eu não gostei da música, né Mas eu Só lembrando, isso não significa que a música seja ruim de modo algum Mas é sempre, aqui no canal, sempre fala a minha opinião O meu ponto de vista sobre as músicas E eu não gostei dessa música Mas explicarei o porquê Bom, primeiro, eu gostaria de entrar no ponto Que eu andava pensando em fazer vídeo Tô, assim, já com várias ideias de vídeo ali pra última semana do ano, né Foi quando eu iniciei o canal No ano passado, foi na última semana de 2021 Então, assim, tô com, assim, ideias de vários vídeos diferentes e tudo E um, assim, que eu pensei Que não sei se vai ter ou não, né Mas tô, assim, pensando, assim, na ideia É de, talvez, cantores Que, como pode dizer Não, eu tenho que pensar, assim, num termo Porque, dependendo do que eu falar, pode soar como algo muito Pode soar, assim, do modo que eu não queria que soe Enfim, mas tô, assim, pensando em fazer Não, calma, é que eu tava pensando, assim, em uma coisa Mas não vai fazer sentido com o que eu vou falar no vídeo Porque eu tava confundindo Enfim, não, é que eu ia confundir Então não vou falar da questão do vídeo que eu tava pensando Porque dessa vez não iria se encaixar É porque inicialmente achei que se encaixaria Mas parando pra pensar agora, não Então eu prefiro não falar justamente porque eu falo em outro momento, né Porque se eu falar agora não vai soar nada bem Enfim, mas o que eu quero dizer É que eu não gostei dessa música Porque eu sempre enxergo, assim, as músicas Eu gosto de ter, assim, a ideia de que as músicas são sempre, assim, algo Além da vibe, além da letra Claro, nem todas são assim Não vai dizer que eu gosto apenas de músicas que sempre trazem algo a mais De modo algum Gosto de vários estilos de músicas no geral Mas minhas favoritas normalmente são músicas que vão sempre além da letra Tanto que eu já comentei várias vezes aqui no canal Que eu não sou tão fã de trap, assim Tem vários que eu gosto, sim Mas eu não sou tão fã, assim Justamente porque Não que o trap não passe algo além da letra Mas a maioria dos cantores que focam em trazer trap Acabam não Assim, acabam Não trazendo, assim, músicas com grandes Significados, eu diria, né Não pra mim, pelo menos Certo? E uma coisa que eu ando vendo Que tá se tornando cada vez mais comum Na verdade, não é que seja mais comum É que eu quero muito falar uma coisa Eu sei o que eu quero falar É que eu tô tentando, assim, não falar de um modo direto Mas eu vou falar mesmo Ah, vou falar, azar Não adianta ficar aqui Tipo, tentando contornar, assim Pra explicar de outro modo Que deixe mais leve Enfim Mas é que, basicamente A música, se a gente parar pra analisar Ela soa, pelo menos pra mim Muito confusa E ela soa mais como uma repetição Uma música do tipo que é feita pra se divertir Sim, isso sim A música é divertida Mas como eu falei O música sempre tem ideia de um significado maior E eu penso nas músicas Em todas as músicas que eu já escutei do VMD E muitas delas tem um grande significado Não tô dizendo que ele não possa trazer músicas Sem, assim, algo além, sabe? Algo além, assim, da vibe da música Algo além de só se divertir Não quero dizer isso Não quero dizer isso Mas é que Ultimamente eu ando sentindo muito isso, sabe? É que eu penso mais no modo como o cantor foi mudando E que, de certo modo Assim Nossa, isso pode soar muito mal Mas que, de certo modo Isso pode soar como algo muito Na verdade, as músicas dele me soam como algo muito Simples, eu diria É a palavra Eu pensei em outra Mas seria péssima utilizar Mas ultimamente tem me soado como algo extremamente simples, eu diria Claro, eu sei que a produção de uma música não é simples Sem nada Eu tenho essa ideia de que realmente não é simples Mas é que eu penso em comparação com todas as outras dele No caso Assim como eu penso também com a de todos os outros artistas, sabe? Tem épocas que eu gosto mais de um artista Tem épocas que não e tudo Então eu fico realmente pensando Tipo, é uma música que soa, de certo modo, muito confusa Pra mim, né? Sempre lembrando que é o meu ponto de vista Minha experiência com a música É uma música que soa, pra mim, extremamente confusa E que ela é mais, assim, uma repetição Sabe? Então, eu não gostei muito dessa música Teria mais coisas a falar? Teria Quer dizer, só um ponto Que eu acabei de falar Que eu não gostei muito dessa música Eu já comentei em alguns vídeos Que eu tento, assim, não aliviar os comentários, né? Porque essa questão que a gente utiliza, assim Tipo, ah, eu não gostei muito Significa que a gente não gostou Assim, tipo, mas só um pouquinho, sabe? Que a gente não gostou Não, eu realmente não gostei dessa música, né? Pronto, agora sim, sem aliviar a frase É porque as pessoas têm esse costume As pessoas me incluindo junto, né? Todo mundo tem esse costume De não falar diretamente, assim, alguma opinião negativa Algum ponto de vista negativo, eu diria E quando fala, é sempre tentando aliviar, né? Mas eu tento, assim, sempre me livrar dessa... De tentar aliviar todas essas opiniões Espero que eu não tenha estado confuso Enfim Teria mais coisas a comentar sobre? Teria Mas eu acho que não... Não seria legal Falar, assim, várias coisas, assim Que eu penso atualmente sobre as músicas do M&M Eu gosto muito das músicas dele Atuais também Várias que ele postou recentemente eu gosto Mas, do meu ponto de vista Ele já teve épocas melhores Assim, em questão de músicas Do meu ponto de vista E essa aqui Das que ele lançou Dessas últimas desse ano Essa aqui foi a que... A única que eu não gostei, na verdade Porque as outras eu gostei As outras músicas dele Deixa eu só relembrar Deixa eu ver, teve Retorno Rengoku Depois Oni-chan Baka, que foi definitivamente a melhor Coraline foi... Coraline, né? A Odis de Botões foi muito boa Cuphead Eu Sou o Capitão A Pig Dance também foi excelente Enfim, as outras três que vieram depois Ali sobre... Ali o nome das músicas, né? Última Chance Moondrop E... Não Vou Me Render também Foram muito boas Mas essa aqui De todas foi a que eu... Acho que a única que eu não gostei Mas, como eu falei Do meu ponto de vista O M&M já teve épocas melhores, né? Enfim, acho que assim Não fica até como algo tão... Tão... Como comentários Seem tão agressivos, eu diria Eu não acho que sejam agressivos Mas é o... Uma sorte totalmente do costume Assim, dos comentários Que a gente vê na internet Sobre opiniões de músicas, né? Normalmente as pessoas só falam Que tipo, a música tá boa Que gostaram e tudo Eu gosto sempre de ser sincero Então, quando eu... Acho que eu não gosto Eu gosto de falar Só que justamente Por ter a ideia Que eu sou um dos pouquissíssimos Que falam mesmo Uma opinião sincera Eu fico com isso na cabeça Que eu posso estar sendo Extremamente... Fazendo comentários Extremamente agressivos Mas, parando pra pensar Não acho que sejam agressivos Deu só dizer Que eu não gostei da música Nem nada E que, do meu ponto de vista Já teve épocas melhores Mas, enfim Ainda assim... Ahn... Ainda assim é isso Acho que eu não tenho mais nada Pra comentar mesmo Ahn... Então é isso É, é isso Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau